Felipe Oliveira, seu corretor aqui em Duque de Caxias. E eu quero te apresentar uma casa incrível. Arborizada, dois quartos sendo uma suíte, bastante área construída e quintal. Até um cachorrinho abençoado aí. Então, antes de tudo, comente aqui embaixo se você quer saber onde fica, qual o bairro e se esse imóvel acerta financiamento bancário. Se você quer saber mais sobre imóveis aqui em Duque de Caxias, se inscreva no nosso canal. E ó, deixa aquele like que é super importante. Então, antes de apresentar essa linda casa, olha a vinheta. E aqui você tem essa varanda dessa casa. Vamos começar por aqui, uma área fresca. Olha essa parede com pedra decorativa. Vamos caminhar por esse imóvel? Vem aqui caminhar comigo, vem. Vem comigo hoje aqui. Olha essa sala. E eu quero chamar a sua atenção. Léo, vou mostrar. Vem com a minha mãe, esse lustro aqui, com certeza. Você tem essa sala aqui. Uma sala espetacular, com uma varanda única para você. E vamos caminhar mais um pouco? Vem comigo, velho. A gente está passando aqui pelo corredor que dá acesso a uma suíte. E essa suíte aqui é interessantíssima. Você já tem um ventilador de teatro. Você já tem a vista ali do coqueiro. Essa suíte é exclusiva para você. E aqui está a suíte, né? É bem interessante esse imóvel aqui em Duque de Caxias. Continua olhando aí a suíte. Depois disso aí, dessa suíte, você vai aqui para o segundo quarto. Esse quarto já dá a frente para a sua varanda. Olha que tamanho de quarto, gente. É espetacular, não é? É imóvel que só a família Felipe Oliveira tem para você. E vamos caminhar mais um pouco, hein? Agora, vamos falar desse banheiro social. Gente, na moral, isso aqui é muito luxo. Meu Deus, que coisa rústica. Mas é interessante, está vendo? Blindex, vidro temperado, acabamento em alumínio branco. Um banheiro diferente. Muito diferente do que a gente já mostrou. E vamos caminhar aqui pela cozinha? Olha que cozinha. Aqui o proprietário pensou em algumas coisas, né? Uma das coisas foi fazer esse planejado em alumínio e as portas em PVC. Que interessante. Dá uma olhada nessa cozinha. Olha que pancada interessante da Pierre. Curte esse momento aí dessa casa espetacular. Vamos lá, para de serviço. Fica aí até o final. Essa linda casa está à venda no valor de 200 mil reais. Ela fica aqui no São Bento. É uma casa que tem em torno de quase 95 metros quadrados de área construída. Essa casa hoje, ela não aceita financiamento bancário. Mas os proprietários estão disponíveis em fazer um financiamento particular. Comentrado em torno de 60 a 70% do valor do imóvel. Então, se você quer imóveis em Duque de Caxias, não deixe de se inscrever no nosso canal. Vem comigo que hoje tem venda.